Jornal da Manhã. Preste atenção no que você vai, 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 vai ouvir agora. DJ Lucas Silva. Se você está se sentindo pra baixo nesses últimos dias, escuta o que eu vou te falar. Aumenta essa porra aí, mano. Caralho, qual foi? O que houve com o tambor? O que houve com o tambor? Pucetada, puxetada, 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 puxet Joga xereca, ô disposição, ô disposição Velho de hoje te bota, te arrepenta de botão Ô disposição, ô disposição Incrívelmente ela joga xereca Ô disposição, ô disposição Incrívelmente ela joga xereca Ô disposição, ô disposição Velho de hoje te bota, te arrepenta de botão Ô disposição, ô disposição Incrívelmente ela joga xereca Ô disposição, ô disposição Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Porri, porra na filha da puta E porri, porra, porri, porra, porri, porra na filha da puta Ô disposição, ô disposição Porri, porra, porri, porra, porri, porra na filha da puta E porri, ô disposição Porri, porri, porra, porri, porra, porri, porra na filha da puta E porri, ô disposição Incrívelmente ela joga xereca Ô disposição, ô disposição Velho de hoje te bota, te arrepenta de botão Ô disposição, ô disposição Aê, fica à vontade, tá? A assultação tá liberada G5 Sapeguinha Língua de Língua de Lucas Silva MÚSICA MÚSICA Vai novinha jogando essa puta Hoje tá maravilhoso Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô E lari, lari, eê Ô, ô, ô E lari, lari, eê Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Ô garota Ela quer pedir na condição E a novinha se derrama Na onda da caixão Saca novinha se assanha Desde a tropa que vai te chamar E você vem rebolando E sua foda Tá patiê, é patiê, é pata Mata patiê, é patiê, é pata Respeita A fotona que era Ô garota Putaria começou mulher Em quatro paredes Eu vou acabar contigo Oi? Em quatro paredes Eu vou acabar contigo Vou pôr dentro da barriga Só pra tu perder o juízo Bater, bater com a cara Só pra tu perder o juízo Oi? Que na via foda Puta que pariu Que na via foda Puta que pariu Vou pôr dentro da barriga Só pra tu perder o juízo Bater, bater com a cara Só pra tu perder o juízo Ai, toma Oi, oi, oi Puta, puta, puta Cara, é sua foda, hein? Ai, não viaja Jogando essa puta Hoje tá maravilhoso Vai, não viaja Jogando essa puta Hoje tá maravilhoso Hilary, lariê Oh, oh, oh Hilary, lariê Oh, oh, oh Tá travando com a rapeta Tá sentando com o popô Tá travando com a rapeta G5 Sapeguinha Uma vida de Lucas Silva Carros importados Rotos potentes Passeios de lancha E viagens Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô Vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não GW não tá de bobeira Eu não só quero as GW e não tá GW e não tá de bobeira Eu só quero a açudeira, vem novinha, vem pra cá Eu só quero a aventureira, figurinha repetida Não completa algo, é por isso que hoje eu não quero saber do meu passado Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comia, as que eu já comia, eu não quero não Eu só quero as que eu não comia, as que eu já comia, eu não quero não Uma vida de luxo Carros encorredados Rótos potentes Passeios de lanchas E viagens E viagens E viagens E viagens E viagens E viagens Tchau 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 Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixa alvorizada Tira essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Ela ativou o modo solteira e se revelou de ver Ela ativou o modo solteira e se revelou de ver Mulher de verdade não sente vontade Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição E chegada de parinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapida pros igão até amanhecer Todo mundo tá ligado, ela fode de montão Todo mundo tá ligado, ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Novinha do peitidurinho pega, pega a visão Taca, 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 Taca Chota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocada a mão no chão Taca, 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 Taca Chota no ladrão Taca, 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 taca É o Leleto, né, fi? Mulherada, faz o seguinte, bota a mãozinha no joelho e vai G5 Sapequinha Bota a mãozinha no joelho e vai DJ Lucas Silva 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou acelerar, hein? Não para, não, não para Não, não para, não, não para Tá cansada? Não pode ficar cansada não, mulher Não para Joga o bumbum que eu quero ver Quero ver acompanhar, vai, vai Ela é Leleto, né, fi? Mulherada, faz o seguinte, bota a mãozinha no joelho, vai Bota a mãozinha no joelho, botou? Bota a mãozinha no joelho e acompanha É só apontar o joelho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Passada não, mulher Não para Joga o bumbum que eu quero ver Quero ver acompanhar, vai, vai G5 Sapeguinha G5 Sapeguinha Vai, vai, me machuca Tem que te machuca No sofá da sala Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que significa um sinal Só quando a luz não passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Quem me dá cavalo eu vou precisar de uma sala A sua bunda chama do seu puto da cara Tô te esperando, já volei mais uma E me fudendo dos doisinhos, dando tapar na cama Eu tô olhando pra sua cara com cara de questão Vai, 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 tu machuca Vai, 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 tu machuca Vai, 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 tu machuca Tá compostado, vai Quando tu tá deprimida, tu pode falar Quem que tira tua manga do arbre pra quem? Fala, tu se abre pra quem? Fala, tu se abre pra quem? Ah, tu se abre pra quem? Ah, tu se abre pra quem? Ah, tu se abre pra quem? Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixo maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que significa um sinal Só quando a luz não passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Quem me dá cavalo eu vou precisar de uma sala Eu sou puta chamada Eu sou puta da cara Tô te esperando Já vou levar mais o dinheiro Quem me f*** no gostosinho Dando tapar na cama Eu tô olhando pra sua cara com cara de questão Vai, 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 tu machuca Vai, vai, tu machuca Vai, vai, tu machuca Tá compostado, vai, vai, vai G5 Zateguinha Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Olha o DJ Puff E o DJ WN aí, mano E o DJ Lucas Silva Boto, não boto, não boto Boto, não boto É o Boto Toma aí, perdi a inspiração, mano Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Olha o DJ Puff e o DJ WN aí, mano Aterrorizando tudo Eu boto, boto, não boto, não boto, não boto Eu boto, 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 boto Eu boto, 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 boto Essa botada na xereca com pressão Te chamo na máxima pra tu ver como é bom Porque eu boto, boto, boto na xereca Boto, boto sem parar Porque eu boto, 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 boto Boto, 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 boto Boto, 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 boto Toma aí, perdi a inspiração, mano Ei! Tera de copo 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 Não sei se te falaram Tu fode pra caralho G5 Zateguinha Amor, eu tô com os cria DJ Lucas Silva Vamos lá! Vamos lá! O que foi difícil, bicho Lá no lojo O Wagner O Wagner Chegou eu, bravo DJ Príncipe Segura o rolo com pressão Com todo o vapor Vai garota poposuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo com pressão Com todo o vapor Vai garota poposuda Então, vamo pro 4 comigo pelado E não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Senta eu, tá gostosa Vamo pro rachá Eu só turma, de criança Eu sou uma chama de puta E de enxerrar A filha da puta E de enxerrar Evelhada toda Ele é novinho E já tem Ele é novinho E já tem E ela Olha eu sei que tu tem E você vai me dar E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem E ela E já tem E ela Olha eu sei que tu tem E você vai me dar E ela Olha eu sei que tu tem Vamos lá! 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 Muito obrigado! Shiloh Dynast! Muito obrigado! Shiloh Dynasty! Me detendo a 2x! Full head! That's your best! Yeah! Go. Let's go! Come! FUNCH ONE ISPLAAT! G5 SATEGUINHA! Eita, essa é a Maria Boqueteira. 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 G5 Zateguinha. Pau no cu igual o seu piso na cara e dou só uma rajada no meio da cabeça. Eita, essa é a Maria Boqueteira. Eita, essa é a Maria Boqueteira. Acordou, manda com a mamãe no de Juliette. Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Que chega me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate, bate. Eita, essa é a Maria Boqueteira. Eita, essa é a Maria Boqueteira. Na rua eu ando, o som do alto, balada vibrando, meus amigos falam. Sinto a energia, adrenalina, a batida envolvente, o som automotivo. Sinta a energia, o som automotivo. Nos leva além, leva além. Sinto o volume, curta a ocasião. Alto som sensacional, essa é a emoção. Na rua, o som do alto, balada vibrando, meus amigos falam. Sinto a energia, a batida envolvente. O som do alto, balada vibrando, meus amigos falam. Sinto a energia, a batida envolvente. Tchau. 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 Tchau.